E aí galera, começando aí mais um vídeo aqui no canal Ivson Play galera Esse vídeo aí é exclusivo galera, só aqui no canal Ivson Play Caminhão tentou subir só galera, não conseguiu subir Aí teve que vir um apoio do trator galera, pra puxar ele Agora eu acho que vai galera, olha Tô primeiro pra frente ali o trator, acelerou E agora vai galera, acompanha o vídeo aí galera, olha, tá rindo pra subir ali O motorista ali botou a marcha lolol ali galera, pra subir, senão não vai não O trator ali vem cortando com toda a habilidade ali, o tratorista desenrolado O tratorista nem, aí é acreditado no embolo de cana galera Tá dando um apoio aí pra puxar o caminhão E segue o vídeo aí galera, deixa o like, comenta, compartilha Que só aqui nesse canal que tem desse vídeo galera, vídeo top galera, só aqui Vê aí galera, a habilidade dos meninos aí puxando o caminhão Carrinha ali galera, olha, a ladeira aqui é muito alta galera, é o que vocês estão Vendo no vídeo baixo galera, mas é alta Comenta aí galera, qualquer coisa aí, se vocês estão gostando do vídeo aí ou não Comenta aí Já tô ali, vem rasgando tudo ali galera, olha Já tô ali, vem rasgando tudo ali galera, olha Agora tá difícil galera, tá ficando mais alta agora a ladeira Vamos ver se vai conseguir galera, quero ver como é que ele vai subir aí agora Já o tratorista aí com toda a sua habilidade, o motorista ali desenrolado Vídeo aí só na habilidade galera Olha aí ó Tratorzinho aí, acreditado esse tratorzinho aí galera Mas não anda não que ele é velho aí não, mas tem força esse trator galera, olha Aí é desenrolado aí galera, olha A caiga é bocada aí galera, olha A caiga é bocada aí A caiga é bocada aí, olha Tchau, tchau. Tchau, tchau.